Vamos lá, perdoa, tudo aqui no Rui O Igradão que é volta, zero, perto do seu lado, equipe SS1, que é Petrolina, perdoa, tudo aqui, que tá assistindo a favor, sabe sujo Igradão, o seu doce, desistido, zero, perto do casado, foi boa aí, vai pra faca, aquela maneira O Igradão, a gente já vê, o meu negócio lá, de virar na força, que é gol, malvado, você quer O Igradão, a gente já vê, o meu negócio lá, de virar na força, que é gol, malvado, você quer A gente já vê, a gente já vê, o que é jogador, a gente já vê, o que, a gente já vê Que é uma jogada wrong na porta, vem, a cara agora, deixa,lama, também, o que, de ver, vralva Que é bom, dáaceiro, que é Kelvin, vai,된 com ele, entraça real, responde ele, governando Tu lelã, da primeira vez que você quer, me calce, é ver, vai, ia, ia, mas eu só algum , cansado, não sei, qual foi, Handh if & Era beltin pathwayens. E aí Valeu, valeu Valeu, meu pessoal, se apara esse olho para o olho, deixa ele voltar mais, não tem se apara esse olho para o olho, se apara ele, se apara